Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje é uma atualização e eu lembro que a história dela na época deu o que falar, porque o título era, ele disse que eu fedia. Sim, o marido dela disse que não tinha relações sexuais com ela, porque ela fedia nas partes íntimas. Claro, gente, que você ouvir isso é horrível, né? Então o que a Alice fez? A Alice foi procurar ajuda, mas deixa eu explicar para vocês. A nossa Alice de hoje, ela está nos Estados Unidos, casada com um americano, tá? E eles se casaram no começo do casamento, tudo ok, mas depois ele parou de ter relações com ela, alegando que ela estava fedendo, que ela fedia nas partes íntimas. Ela ficou super constrangida, porque ela falou que nunca tinha sentido nada diferente, mas ela foi para ginecologistas, fez vários exames, não aparecia nada, fez coloscopia, acho que é isso que foi, é um exame lá mais profundo, porque ela tinha quase certeza então que ela tinha alguma coisa. Aí não deu nada. Aí ela resolveu se abrir para o médico dela e falou assim, olha, eu tenho que estar com alguma coisa, porque o meu marido falou que eu estou fedendo nas partes íntimas e ele não me procura por causa disso. E o médico acabou falando para ela, olha, os seus exames estão tudo normal. Eu te exanimei, eu te examinei, está tudo normal. Talvez vocês estejam precisando de uma terapia de casal. Ela falou que foi aí que ela se tocou que talvez o marido não se sentisse atraído sexualmente por ela e usasse essa desculpa aí, né? Que ela estava fedendo para não procurar ela na cama. Isso no nosso primeiro vídeo. Vou deixar aí no primeiro comentário, tá, gente? Mas é esse vídeo aqui, ó. Se eu por acaso esquecer, eu gosto de mostrar a vocês, porque às vezes na hora da edição eu esqueço de colocar o vídeo. Aí vocês ficam lá, Dani, pelo amor de Deus, qual é o vídeo? É esse aqui, ó. Disse que eu fedia. É um vídeo de um ano atrás. Se vocês colocarem aí na busca do YouTube, é Disse que eu fedia Dani Delanos, vocês vão achar esse vídeo, essa capinha, é o vídeo dela. Então vocês procurem aí, porque a gente tem uma atualização desse vídeo. Bom, aí o que acontece, gente? Depois disso, ela ficou super, assim, decepcionada, né? Só que tinha um outro porém esse cara também. Além disso, ele era mão de vaca aos extremos. Tivemos a época aí, né, que o mundo parou, todos vocês sabem. E ela, nessa época, acabou perdendo o trabalho dela. Ele não, mas ela sim. Eles dividiam, gente, todas as contas da casa. E quando ela fica desempregada, nessa época, né, que todo mundo, né, parou, e ele continuou trabalhando, ele falou que ela teria que continuar pagando as contas, a parte dela, do mesmo jeito. Ela falou, Dani, a sorte que eu era uma mulher prevenida, eu tinha o dinheiro guardado, porque senão eu não sei nem como teria acontecido. E eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né, gente, sobre essa questão de dividir conta no casamento, que eu já tinha um relacionamento assim, e eu meio que, acho que naquela hora ali também, que eu fiquei doente, e eu não, né, e ele veio me cobrar a minha parte, eu fiquei meio, ali eu vi, cara, será que esse casamento é pra mim? Se um dia eu cair de cama mesmo, esse cara me bota pra fora de casa, porque eu não tenho dinheiro pra pagar as contas. Então, ela teve também esse baque aí, na época, né, e ela falou assim, bom, ok, né, vou pagar, mas a sorte que ela tinha dinheiro guardado, porque se ela não tivesse, ela nem sabe como seria. Gente, aqui nos Estados Unidos, quando aconteceu, né, o corona aí, que tudo parou, lógico, nem tudo parou, eu continuei trabalhando, meu marido continuou, os serviços essenciais trabalharam, mas muita gente parou de trabalhar. O governo Trump, na época, ele deu ajuda financeira, como vários países, né, e eu lembro que eu acho que aqui em casa nós recebemos 2.400 dólares de ajuda. E ela também recebeu essa ajuda financeira, porque ela também mora nos Estados Unidos. Só que quando chegou essa ajuda financeira, mesmo ela e o marido dividindo tudo meio a meio, as taxas e tudo, ele pegou a ajuda todinha pra ele. E tipo, ela desempregada, ela tendo que arcar meio a meio com as contas, ele pegou esse dinheiro, vamos supor, né, que essa aqui em casa foi 2.400, de repente lá 2.400, e ele bolsou tudo. Então, assim, isso aí ele não quis dividir com ela, tá? Mas pra vocês terem uma ideia, esse cara era tão muquirana, gente, que quando ele pediu ela em casamento, quem teve que comprar a aliança de noivado foi ela, com o dinheiro dela. Se ela quisesse ter um anel de noivado, ela teria que comprar. Aí o que acontece? Ela foi, começou a entrar em sites de relacionamento. Ficou meio a pé da vida com a situação que tava o casamento dela, e ela acaba conhecendo um cara nesse site de relacionamento. Eles saem e ela falou assim, Dani, ele conseguiu ser mais muquirana do que o meu marido. Ela foi pra casa dele, depois de muito tempo eles conversando. Ela vai na casa dele um dia. Gente, ela falou que ficou lá de duas da tarde às sete horas da noite. O cara ofereceu um copo de água a ela. Tipo, ela tava indo pro encontro amoroso, ela deixou claro isso, porque ela não queria relacionamento, ela queria, sei lá, transar, ela queria um encontro sexual, né? E assim, o cara poderia, sei lá, ter comprado um vinho, né? Comprado um biscoitinho. Não. Ele ofereceu um copo de água a ela, de duas da tarde às sete da noite. E quando deu sete da noite, ela falou assim que ele foi terrível na cama pra começar. E quando deu sete horas da noite, ele simplesmente expulsou ela de lá. Virou pra ela e falou, ah, tá tarde, né? Acho bom você ir embora. E ali, quando ela vai embora, ela se sente completamente constrangida, que ela fala, meu Deus, ok que foi um encontro, né? Sexual, mas eu não esperava que o cara fosse me tratar daquele jeito, não me oferecer nada, né? Eu tá ali com ele, ele sete horas da noite, falar, ah, ele vai embora que já tá na sua hora. Então, tipo assim, ela se sentiu a última Coca-Cola, a última mesmo, não é a última Coca-Cola do deserto falando naquele bom sentido que a pessoa se acha, não. Ela se achou, né? Abaixo de cu de cobra, vamos botar assim. E ela começou a chorar, tal. Esse cara começou a mandar mensagem pra ela, dias depois, ela resolveu bloquear, que ela falou, não, não quero mais isso pra mim, não vou passar esse constrangimento. Mas, depois de um tempo, ela resolve desbloquear, ela reencontra esse cara, ela falou que ao todo teve nove encontros sexuais com ele, e nesses nove encontros sexuais, gente, ela falou que a última vez que ela comeu alguma coisa na casa dele foi quando ela levou. Então, o cara era realmente, tipo, o marido uma bosta e esse amante aí uma bosta, né? E ela até fala uma frase legal, ela falou, olha, você querer estar com alguém porque você tá se sentindo sozinho é a pior merda que tem, porque você acaba não escolhendo, você acaba pegando, talvez, aquela primeira pessoa que apareça. Você tá naquele desespero ali de estar sozinho na relação? Então, você acaba pegando a primeira pessoa que aparece. Bom, e eu acho que ela continuou no casamento dela, apesar de estar uma bosta, ela continuou aí no casamento dela. Largou, pelo aparentemente, ela falou que teve nove, só nove encontros aí com esse amante. Então, ela larga ele e largou o amante e continua com o marido. E na época, é claro, ela teve vários comentários, gente falando que ela não deveria ter tido amante ou gente falando que ela já deveria ter largado o marido. E ela veio dar um update aqui da história dela e a gente vai saber agora o que aconteceu com a nossa Alice. Então, vamos lá a história dela. Dani Beto. Antes eu me questionava o que fazia com que as pessoas sentassem o traseiro numa cadeira e escrevessem longas histórias a troco de nada. Hoje, mais do que nunca, eu percebo que mesmo que seu trabalho fosse remunerado, o ato de ser ouvida e compreendida não tem preço e dinheiro no mundo nenhum que pague. Ela falou assim que dinheiro nenhum no mundo pagou que isso desencadeou dentro dela, porque foi muito bom a opinião de vocês no vídeo dela, ela ser ouvida, ela saber que as pessoas ouviram e pararam pra ouvir a história dela. E é verdade, né, gente? Às vezes a gente tá com problema e a gente queria tanto contar pra alguém, às vezes você não tem ninguém pra contar. Eu acho que é por isso que as meninas acabam escrevendo, os rapazes também, porque eles são ouvidos aqui. Querendo ou não, eles são ouvidos por mim, eles são ouvidos por vocês, por milhares de pessoas. Milhares de pessoas opinam naquilo, milhares de pessoas apoiam, outras também não concordam que nunca a gente vai chegar num consenso, né, gente? Então, eu fico muito grata, assim, por vocês terem esse tipo de sentimento. Mas vamos lá. Muito obrigada por tudo. Eu vim dar um update e também esclarecer um pouco da minha história que você deu o título, disse que eu fedia. Apesar de eu ter recebido muito apoio e amparo do fundo do meu coração, obrigada, eu acredito que eu falei e não citar alguns detalhes da minha história. Algumas pessoas citaram que era pertinente minha insatisfação no meu casamento, porque eu expus que os motivos que me levaram a casar foi a legalização, porque na época ela estava querendo se legalizar e ela acaba casando com um americano. Acho que eu nem falei isso aí no começo, mas ela casou, né? Antes de chegar nessa parte, eu quero esclarecer que eu conheci meu marido num site de idiomas em 2010. Nós conversamos sobre muitas coisas aleatórias e a gente nunca tinha se visto, nem por foto. Ele corrigia meus pequenos parágrafos em inglês, mandávamos áudio. O nome do site era Live Mocha, Mocha, sei lá. Acredito que nem exista mais. Em 2012, eu tentei acabar com a minha própria vida, por constantes humilhações que eu passava dentro de casa, depois de um evento que me ocorreu na adolescência. Recentemente, numa terapia, eu descobri que foi um abuso, né? Mas ainda eu tenho muita resistência para aceitar isso e me livrar do sentimento de culpa, de vergonha e de nujo. Se tiver forças, eu volto aqui para contar essa parte da minha história. Mas durante 11 anos, eu pisei em ovos apenas para não me jogarem na cara o que ocorreu e eu queria evitar ser mais humilhada. Mas não adiantou. Tudo era motivo para o meu erro ser relembrado e revivido. Todos me jogavam isso na cara por qualquer motivo. Tentei reverter meu erro, sendo a melhor versão do que eu poderia ser. Eu trabalhava e ajudava financeiramente em casa. Eu sempre fui uma boa aluna, mas depois do evento que eu passei, eu comecei a ser mais exemplar. Eu consegui uma bolsa integral num curso penoso. Eu me formei há 22 anos com honras da faculdade. Evitei levar qualquer namorada em casa porque eu não queria ser taxada de vagabunda e, mais uma vez, eu temia que meu erro fosse revelado. Aos 25 anos, eu estava desempregada e eu tinha um sentimento de fracasso e rejeição que tomaram conta de mim. E assim, eu decidi dar fim em tudo. Minha tentativa falhou. Isso fez então com que eu me afastasse do site de idiomas e, quando retornei, meu marido, que agora já é ex, então ela separou dele, né? Perguntou o que tinha acontecido. Eu, com o meu inglês limitado, disse ele que eu tinha tentado acabar, né, com a minha vida. Porque eu não me senti uma pessoa amada por ninguém e nem mesmo pela minha família. Ele pediu meu contato no MSN e, naquele mesmo dia, sem a gente nunca ter visto um a um outro. Ele perguntou se eu queria ir para os Estados Unidos. Certamente, eu não pensei sobre qualquer risco que eu estaria exposta. Mas, francamente, minha dor era tanta naquele momento que, mesmo que eu soubesse dos riscos, eu acho que eu teria aceitado o convite de qualquer maneira, porque não tinha nada a perder. Aliás, eu já tinha até tentado acabar com tudo. Eu aceitei o convite. Quando eu parti, não dei adeus a ninguém. Constantemente, eu ouvia minha irmã dizendo que eu deveria alugar um quartinho para eu ir morar. Se eu estivesse empregada naquela época, com certeza eu teria alugado o quartinho, como ela me sugeriu. E lembro que, nessa época, eu ficava trancada no meu quarto, escutando tudo que eles falavam. E, calada, eu estava errada. Para quem que eu ia... Por que que eu ia me despedir, então? Ah, isso aí eu acho que eu lembro da primeira carta, gente. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela não fala para a família que está indo embora. Ela não se despede da família, né? Mas ela tem muitos problemas familiares. E, agora, que eu estou entendendo a situação do marido, não foi que ela, então, chegou e falou, ah, peguei alguém para casar porque quero brincar. Ela conheceu o cara, sei lá, se tornaram amigos. E ele chama ela para vir para os Estados Unidos, então. Bom, assim, eu vi o mar do Caribe pela janela do avião pela primeira vez, eu me senti muito feliz. O que passava pela minha cabeça era a chance de eu começar do zero. Eu não seria humilhada por ninguém e ninguém saberia da minha história e assim eu fiz. Eu vi meu marido pela primeira vez no aeroporto. Nós éramos somente amigos e, por isso, eu nem me importava com a aparência dele. Eu só queria amparo. Eu queria um ombro. Depois disso, ele me abrigou em seu quarto compartilhado. Lembro até hoje quando ele sentou na cama e veio me dar um beijo. Foi uma sensação estranha. À noite, nós dormimos juntos numa cama de solteiro que tinha percevejo. Transamos. Não gostei. Eu estava morando numa casa cheia de estranhos. Bom, mas eu me sentia melhor nesse ambiente do que na casa da minha mãe. Depois da primeira noite, ele começou a me chamar de Honey. E assim ficou subentendido que nós éramos namorados. Depois de 15 dias, ele me pediu em casamento. Então estávamos noivos. Ele morava, nessa época, numa casa compartilhada. Ele recebia em torno de 450 dólares por semana. Ele não tinha uma educação formal, mas ele já tinha me salvado. Ele era a pessoa que eu jamais machucaria, jogando meu erro na cara. Ele, né, jamais me machucaria jogando meu erro na minha cara o tempo todo. Simplesmente porque ele não sabia do meu passado. Ele era apenas a minha chance de legalização ali. Mas a minha chance de começar do zero. Não tinha como eu recusar um pedido de casamento dele. Ele tinha me dado que eu não tinha muito tempo. Paz. Por isso mesmo, não amando, eu aceitei o pedido de casamento. E do fundo do coração, eu falei que eu ia tentar. Eu acreditei que com o tempo eu iria gostar dele. Assim que ele modificou o status civil para o noivado no Facebook, fomos convocados urgentemente para uma reunião familiar. No restaurante, então, encontrei a mãe, a irmã, o cunhado, a sobrinha. A mãe impôs para que eu me convertesse ao judaísmo para que eu pudesse me casar. E aí que eu soube que ele era judeu. Até então, ela nem sabia. Tanta coisa acontecia na minha vida e a mãe dele me jogando essa carga para eu me tornar judia. Tentei, mas quando passei a saber mais, descobri que eu jamais conseguiria cumprir as tradições judaicas que eles estavam me impondo. E também tinha outras prioridades atreladas à minha adaptação a esse novo país. Eu fui honesta a ele, eu disse que eu não ia me converter, pois eu não tinha vontade. Mas que respeitava o desejo da mãe dele e que se fosse o caso, a gente não se casaria. Ele prosseguiu com a ideia de nos casarmos, mas ao invés de comunicar a novidade à família, escondeu. Ficamos casados por nove anos e a família dele nunca soube que ele foi casado comigo. Chocada. Essa é uma das dores que eu carrego. Já logo no começo, ele não era assim. Durante sete anos, eu fui muito devota e muito honesta com ele. Eu aceitei e aturei muita coisa, porque enxergava nele meu único suporte no mundo. Com o tempo, o interesse sexual dele desapareceu. E uma das justificativas foi que eu fedia. Dividíamos contas de igual para igual. Mesmo quando a minha situação era bem desvantajosa, a ponto de eu sequer ter documento ou ser capaz de escrever um e-mail num tom profissional em inglês para ter um salário equivalente ao dele. Ele era viciado em apostas e quando veio o boom do Bitcoin, ele colocava todo o dinheiro dele lá. Eu nunca soube das transações financeiras dele. Só soube no dia que a conta dele foi hackeada e ele perdeu 16 mil dólares. Em nove anos, eu nunca tive uma refeição feita por ele. Nenhuma água morna. Quando eu pedi ajuda para ele revisar minhas lições de casa, ele sempre dizia que estava cansado. Ah, que ela estudava inglês, né? Todo e qualquer dinheiro pertinente a mim, ele mantinha integralmente para ele. Tipo, reembolsos fiscais, imposto de renda, o cheque do auxílio emergencial que o governo mandou durante a pandemia, que eu já falei para vocês. Quando a gente saía para comer, o pagamento da conta era feito... Quando saímos para comer, o pagamento da conta era feito em rodadas, onde se ele tivesse pago da vez anterior, eu pagaria da próxima vez. Mais tarde, eu soube que quando ele saía com os amigos, ele bancava tudo para os amigos. Se ele lavasse a louça, viste-se, uma xícara minha, ele deixava a xícara lá. A fazer os domésticos, esquece, ele não ajudava em nada dentro de casa. Ele nunca pagou uma conta minha ou assumiu qualquer responsabilidade financeira. Bom, eu fiz demais por aquele homem. Em todas as áreas da vida dele, tem um pedacinho de mim. Do currículo, a maneira como se exercitava da academia. Durante sete anos, eu fui fiel a esse cão. Não pelo amor que eu nunca tive, mas pela gratidão dele ter me salvado e acreditar que apesar das minhas falhas, ele gostava de mim como ser humano. Nesse mundo inteirinho, ele era a única pessoa que eu tinha. Isso foi o que me fez ficar com ele por tanto tempo. Porque pessoas questionaram, né? Por que você não larga esse cara? Então, às vezes, gente, a gente lê uma história que elas dão uma pincelada na vida. Por isso que ela quis se aprofundar agora, pra gente entender por que ela não largou o cara. O que aconteceu, né? Bom, eu estava cega. Como eu contei no vídeo anterior, o episódio do auxílio emergencial me abriu os olhos para o que acontecia à minha volta. Isso, então, me incentivou a me envolver com aquele outro homem sem qualquer remorso. Esse envolvimento me trouxe sensações adormecidas. Tesão, desejo, autoestima elevada, romance, saudade. Mas, com muita resistência, eu terminei. Porque também me sentia destratada por um feio miserável. Gente, que fim de carreira. Os detalhes desse deboche podem ser vistos no vídeo Disse que Eu Fedia. Aproveito a oportunidade para agradecer a compaixão que todas vocês tiveram com amparos e conselhos. Certamente, muitas pessoas disseram que eu deveria me separar. Mas, mesmo eu querendo isso há muito tempo, não era tão simples terminar uma relação. Eu querendo isso há muito tempo, não era tão simples assim eu me separar. Mesmo que aquela relação seja ruim, infeliz, falida, eu estava na minha zona de conforto. Contudo, o que me deu um chacoalhão mesmo, para tomar a iniciativa, foi um evento que aconteceu depois, no prédio em que morávamos. Eu comprei um tapete vermelho e coloquei na saída da porta do apartamento em que a gente morava. Quando chegava em casa, um dia, o síndico me abordou aos gritos, falando que eu não poderia usar um tapete de outra cor, senão marrom e preto, no corredor do apartamento. Ele gritava e colocava o dedo na minha cara. Eu pedia desculpas e dizia mais alguma coisa que eu nem lembro. Gente, eu fiquei com muito medo. Pensei que aquele homem fosse me agredir. Era um homem de mais de 1,80m, gritando e apontando o dedo para a minha cara. Na hora, a única coisa que eu pensei foi chamar meu marido. Mas o síndico parou quando eu estava prestes a fazer isso. Então, eu entrei em casa aos prantos, ele estava na sala. E eu disse o que tinha ocorrido e ele disse ter ouvido tudo. Gente, ele ouviu o síndico gritar comigo e ele sequer abriu a porta para saber o que estava acontecendo. Na hora, eu lembrei de um comentário que eu li no vídeo anterior, que ela tinha escrito aqui para o canal, que a pessoa botou assim, Tem colegas de quarto que se preocupam mais um com os outros do que o próprio marido com a mulher. Depois disso, eu lembrei desse comentário e foi só ladeira abaixo. Isso me deixou e ainda me deixa muito indignada. Depois disso, veio meu aniversário e ele nem lembrou. Nem os parabéns eu recebi. Viajei ao Brasil e ele foi junto. Nessa viagem, eu me dei de presente de 34 anos uma redução de mamas e uma lipoaspiração. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim. O resultado ficou lindo, mas o tratamento de todos pelos lugares que eu passei e fez com que eu me sentisse especial e querida. Então, eu vou levar isso no meu coração. Contudo, mesmo ele vendo que eu estava numa situação debilitada, né, pós-operada, o comportamento dele não mudou. Lembro dele resmungando enquanto as enfermeiras entravam no quarto para me medicar. Lembro dele reclamando que eu passei a noite inteira gemendo. E se tivesse alguma dúvida sobre o quanto ele realmente se importava comigo, ali eu já não tinha mais. Passou três dias após a cirurgia, eu retornei ao consultório do médico. Após a consulta, ele queria bater perna no shopping, porque dali a dois dias a gente iria para os Estados Unidos. E ele não iria curtir o Brasil. Tinha apenas três dias que eu tinha feito a cirurgia. Eu removi dois quilos de mama, sete litros de gordura. Eu não tinha condições de ficar batendo perna. Essa atitude dele me machucou. Eu ali literalmente debilitada e ele focado nos próprios interesses. Bom, muita falta de empatia, né. Eu choro só de lembrar. Certamente eu não fui para o shopping. Eu parei a caminhada, pedi a ajuda de um taxista para me levar de volta até... É... para casa, né. E eu só conseguia chorar. Meu marido dizia que eu estava com dor e que eu deveria pedir um remédio para o médico. Eu estava com dor, mas era uma dor na alma, por ele não me enxergar sequer como ser humano. Ele não me ajudou em nada durante meu pós-operatório, nem a levantar da cama. Ele foi ao Brasil para fazer um food tour. Ele pegava Uber, almoçava e jantava em bons restaurantes, passeava no shopping e eu em casa. Retornamos aos Estados Unidos, coloquei minha vida em ordem e diante de tanta coisa, a convivência começou a ficar impossível. Assim que ele viu meu novo corpo, ele ficou bem interessado. Mas eu tinha tanta mágoa, ressentimento, não deixei ele fazer o ato. Mas uma vez ele ficou se esfregando em mim até ele gozar. E eu me senti incomodada, usada. Depois disso, eu vero várias discussões. E daí eu descobri um lado dele que jamais pensei existir. Ele dizia situações que nunca existiram. Ou coisas tipo... Ele falava coisas que ela sabe que não existiram. Então assim, queria taxar ela de doida. Queria manipular ela, sabe? O nome disso é Gaslighting. Nunca disse um A sobre minha família pra ele. Mas pra vocês terem noção da maldade dele, até dizer que todos da minha família me odiavam porque eu era assim, ele disse. Quando eu me sinto oprimida, me retraio e me calo. Todos os dias, quando ele chegava em casa, ele me bombardeava mentalmente. Então eu passei a questionar a veracidade do que eu vivia. E assim busquei apoio psicológico. Já na primeira sessão de terapia, o terapeuta disse. Você deveria se separar. Você é um Easy Cat. Quando abri a câmera, percebi o gesto de surpresa no rosto dele. Easy Cat, eu acho que o terapeuta quer dizer que ela é uma pessoa fácil. Uma presa fácil, né? Então assim, por isso que o cara manipulava ela. E muitas mulheres aqui, que eu já falei pra vocês, passam por abusivos, tóxicos, são um Easy Cat. Os caras veem que elas são mulheres vulneráveis, estão com problemas ou carentes. Então são presas fáceis pra eles. Bom, aí ela disse, gente, que tá, voltaram pros Estados Unidos, ela lindona lá, né? Peitinho novo, cirurgia e tal, se sentindo com a autoestima lá em cima novamente, tirando o marido, né? Porque antes, vocês já repararam? Quando ela tinha autoestima baixa, ele não fazia o gaslight lá com ela. Não ficava falando coisas aí na cabeça dela. A partir do momento que a autoestima dela cresce, o que que ele faz? Ele tem que começar a perturbar a mente dela pra autoestima dela cair novamente. Então ela ficar ali, né, querendo ou não, sobre o poderzinho dele. Bom, nessa época, tinha um ano e sete meses, desde a última vez que eu tinha visto o feinho lá, a Mukirana, tá? E recebi uma mensagem dele no Facebook. Ele usava uma conta falsa. Eu não sou ativa no Facebook, eu nunca passei informação a ele. Pois pelo fato de eu ainda estar casada, né, enquanto eu me envolvi com ele, eu sempre me mantive discreta. Mas ele pesquisou e me achou. A mensagem dizia que ele não tinha me esquecido e que esperava que eu estava feliz. Pedia pra que a gente conversasse ao telefone mais uma vez. Meu coração, então, disparou. E a única relação que eu tive foi cancelar minha conta do Facebook. Porque eu achei estranho o fato dele me contactar usando uma conta falsa. Contudo, meu lado carente e idiota disse. Ele realmente gosta de mim. Bom, passou-se o tempo, ela se separou. E acreditem, não foi fácil. No divórcio, ele pediu pra que eu não fizesse divisão de bens. Dani, eu só não fiz. Porque, na verdade, eu tenho mais investimentos do que ele. Ele ficou receoso que eu tentasse pegar a metade dos 30 mil que ele tem na Previdência. Mal sabe ele que eu tenho quase o dobro disso só em ações. Ele ficou mansinho por medo de perder. Eu não fui santa, mas acreditem. Eu fiz demais, demais por esse homem. Ele só não evoluiu mais na vida porque ele não acatava meus conselhos. Nisso tudo, o que foi difícil foi a transição da minha nova realidade. Concretizar a certeza de eu estar literalmente sozinha no mundo não foi fácil. Eu recorri à ajuda psicológica. Contei pro psicólogo sobre como eu me sentia. Pelo fato de eu estar sozinha. Meus medos. Como eu me sentia sobre a minha separação. Ele me disse que eu deveria encontrar amigos e tentar conhecer alguém. Disse que já tinha tentado conhecer... Eu disse que já tinha tentado conhecer alguém. E contei sobre o caso com o feinho. E o retorno. Nessa consulta, eu disse os males e os benefícios de eu ter me envolvido com ele. Ainda sobre o vídeo anterior, alguém também citou que eu deveria focar em mim e parar de correr atrás de macho. Gente, eu nunca corri atrás de homem. Contudo, eu não nego que eu sou humana e que sinto falta de ser afagada, beijada, abraçada. Então, eu terminei a consulta com o psicólogo dizendo... Ligue pro feinho. Já havia se passado oito meses desde que o feinho tinha me mandado a mensagem no Facebook. E dois anos e três meses desde que a gente tinha terminado tudo. Uma confissão. Minha conexão com ele foi forte. Eu não sei se pelo fato de eu ter me envolvido enquanto eu estava muito carente, mas ele sempre esteve nos meus pensamentos. Tomei coragem e decidi ligar. Nessa ligação, ele disse que estava num relacionamento. Há três meses depois que eles terminaram, ele conheceu alguém. Ou seja, quando ele entrou em contato comigo, então ele já estava namorando. Ele disse que amava a mulher e isso me incomodou. Mas que ainda me tinha nos pensamentos. Que tinha tentado me ligar, mas que eu tinha bloqueado ele. Depois troquei de número e a decisão tinha sido minha. Eu não contei, mas depois da publicação do vídeo e de ler todos os comentários, eu decidi trocar o meu número pra que ele não me achasse mais. Menina, esse vídeo deu um baum baum na sua vida, né? Nessa conversa, eu não precisava mais me manter tão secreta. Agora eu era uma mulher livre. Então eu contei sobre as novidades, disse que eu finalmente tinha me formado em engenharia química. Disse que finalmente eu tinha feito minha cirurgia plástica. E disse que eu trabalhava numa grande empresa do segmento químico. O tom da ligação foi de pesar. Desliguei e fiquei muito triste. Triste a ponto de chorar e por saber que ele estava num relacionamento. Seis dias depois dessa ligação, recebi um buquê de flores no trabalho com o bilhete. Você é e sempre será o amor da minha vida. Esperei por você minha vida inteira. Se você ainda sente algo por mim, espere por mim. Assinado Feinho. Aquilo me levou no céu. Então mandei uma mensagem agradecendo. Ele perguntou quando poderia me ver. Disse que o mais rápido possível. Eu sorria pro vento. Depois de três dias nos encontramos. Quando ele me viu, ele disse que eu estava muito bonita. Ele também aparentava estar mais forte. Na verdade ele ganhou peso. No abraço eu sujei a blusa dele de batom sem querer. Ele disse pra eu não me preocupar porque ele tinha uma blusa extra no carro. E pensei, nossa, estranho isso. Bom, ela pensou isso na hora. Amei abraçar ele novamente. Jantamos, conversamos, rimos. Eu disse como eu me sentia, mas jamais que eu estava casada enquanto me envolvi com ele. Ele me pediu desculpas. Tinha conexão entre a gente ainda. Finalmente ele contou meio que por cima sobre a situação dele. Ele falou que voltou a morar com os pais porque o custo de vida estava muito alto. E também estava todo mundo saindo daquele período lá de... Que já conhecemos, né? Corola lá, né? Corola vírus lá. Então ele realmente, né gente? Muita gente ali ficou com o financeiro bem quebrado. Então ele tinha voltado a morar com os pais. Mas eu pensei, nossa, 38 anos esse homem morando com os pais? E depois ele me contou sobre o relacionamento dele, dessa namorada. Ela mora na casa dos pais também. Quando questionei sobre a intensidade das flores e do bilhete, ele disse que era verdade. Nesse momento, eu nem sabia o que pensar. Na hora de ir embora, nos beijamos. Ele me perguntou o que faríamos com aquilo. Respondi que, pela mensagem do bilhete, que ele já tinha feito algo. Ele disse que não poderia abandonar a namorada para ficar comigo. Fiquei passada e pensei, que palhaçada é essa? Dessa vez eu perguntei se ele estava casado, noivo, ou se tinha alguma criança. Ele disse que não. Era só namorada. Dessa vez, ele estava com um arzinho sarcástico. Agora foi a sua vez de me passar a perna, pensei, né? Então, fui embora. Fiz de tudo para não demonstrar que estava chateada, mas fiquei pé da vida. Achei que ele me fez de otária. Chorei. Bloqueei ele. Mas, no dia seguinte, ele ligou no meu ramal e disse que quem ele queria era eu. Que eu era maravilhosa. Que amava tudo em mim. Da minha voz. Da minha garra. Minha ambição. Por algum motivo, isso me levou ao céu novamente. Mas, depois de duas frases, ficaram martelando na minha cabeça. Eu a amo. Porque ele falou que amava a namorada e que não podia largar ela para ficar comigo. Depois de ter me mandado um bilhete, dizendo que eu era o amor da vida dele, me ligado, falando aquilo. Essas duas frases dele não saíam da cabeça dela. Bom, ele disse que não poderia terminar um relacionamento do nada, pois ela oferecia segurança a ele. Não importava o que acontecesse, ele sabia que ela estaria lá. Eu fiquei possessa quando eu vi isso. Então, para que ficou me mandando bilhete, flores, né? Ele dizia que queria ter certeza que o que ele sentia por mim era real. E eu lhe disse que era, mas que não podia deixar a namorada. Então, eu fiquei pé da vida. Eu me senti desacatada num nível que eu não posso nem expressar. Gente, eu entendi aqui... Eu vou comentando, tá? Porque, às vezes, eu me perco se eu não comentar. As meninas falam, pô, uma parte importante lá você não falou. Eu entendi aqui o seguinte. Não é que ela ficou revoltada que o cara estava com uma namorada. Eu acho que ela ficou revoltada do cara ter ido atrás dela, né? Dizendo ali, não, você é o amor da minha vida. Eu decidi que é com você que eu quero ficar. Mas não posso largar minha namorada. Tipo, ele ia atrás dela. Não é ela que ia atrás dele. Então, a partir do momento que o cara vem atrás de você, você não está sabendo como está a vida do cara, você pensa assim, pô, esse cara está afim de mim. Aí, o cara olha para a sua cara e fala, ah, eu te amo, mas eu não posso abandonar minha mulher. Aliás, não era nem mulher. Ou não posso abandonar minha namorada. Então, porra, para que foi atrás dela? Então, acho que ela sentiu assim. O cara queria o quê? Uma amante, será, né? Então, vamos lá. Bloqueiei ele de tudo. Mas ele repetiu o que fez no passado. Me contactou usando um número de Google. Gente, eu nem sei como funciona esse negócio de número de Google, mas eu sei que tem, tá? Bom, mas vamos lá. Eu, carente, no nível máximo, ouvia tudo que ele tinha a dizer. Sempre que eu ouvia ele dizendo me amar, que eu era especial, eu sentia um afago no meu coração. Mas depois vi um misto de raiva, porque ele dizia que permanecia com ela. Eu não estava com raiva por ele ficar com ela, mas eu estava com raiva por ele ficar mentindo para mim. Ele teve a pachorra de me dizer que as coisas, se não dessem certo com ela, aí ele ficaria comigo. Até que esse looping fez com que eu chegasse ao meu limite e eu dissesse tudo o que eu peço. E fiz da maneira mais ríspida que vocês podem imaginar. Eu debulhei tudo em cima dele. Até da ejaculação precoce eu citei. Ele, por outro lado, disse, eu jamais diria isso de você. Eu respondi, claro, eu não moro com meus pais aos 38 anos, eu não tenho pênis de 12 centímetros, eu não tenho ejaculação precoce, eu não sou uma lascada. Então, ela derramou o vômito lá em cima dele. Aí ele revelou que ele não deixaria a namorada para ficar comigo, porque eu mudaria de ideia e daria um pé na bunda dele assim que aparecesse um homem melhor para mim. Ele sabia que eu era demais para ele. Confesso que eu estava cega de raiva, porque se era a namorada dele que ele queria, era só então ficar com ela. Mas ele ficava naquela palhaçada de ficar me mandando mensagem, dizendo que tinha escolhido a mim, mas que ficava com ela. Ai, gente, sério, que perda de energia. Bom, essa situação toda tem me deixado desanimada. Eu não quero feio nem se ele ficasse bonito e rico. Ele me fez de palhaça por duas vezes. Tenho tanta raiva de mim por isso. Alguém aqui disse que eu estava acostumada a ser maltratada. E eu vou dizer para vocês, é verdade. Eu estou acostumada a ser maltratada. Eu não sou perfeita, mas acreditem, eu sou verdadeira. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu trabalhei como doméstica, babá. Hoje eu tenho o título de engenheira que eu conquistei aqui. Me formei no Brasil com honras da universidade. Trabalho em uma multinacional dentro do meu ramo. Sei que isso não me faz melhor que ninguém. Mas entendam, eu realmente não sou para qualquer um. Eu estou tão cansada de tudo. Dispensei aquele terapeuta do tinhoso que eu tinha. Porque depois de ter me incentivado a ligar para o feinho, na consulta seguinte ele disse, o que eu posso te ajudar? Então eu fiquei nervosa e respondi. Se eu soubesse o que fazer, eu não estaria aqui falando com você. Eu tenho lúpis de raiva, tristeza e solidão. Eu tenho pensado... Não, para amiga. Encometeu mesmo o que você tentou em 2012? Não. Ela falou assim que ela quer alguém para conversar. Alguém para gostar dela. Gostaria muito de uma terapeuta online também. Gente, claro, uma terapeuta, de repente, online que possa atender ela, com certeza ela vai pagar. Ela trabalha, ela ganha bem. Então se você... A gente tem vários terapeutas aqui que a gente também pode te indicar. Me ajudem. Vamos lá, Alice. Olha só. Eu acho o seguinte. Cara, você é uma mulher que você passou muita coisa ali na sua vida. Você teve problema com a sua família. Então você já tem talvez aquela rejeição. Um problema de rejeição com a família. De você escutar as pessoas falando mal de você. Você está lá dentro do quarto ouvindo. Isso é um saco, né, gente? A gente ouvia as pessoas falando mal da gente. E eu posso imaginar o que você passou. Então você já carrega essa rejeição junto com você. Eu entendi perfeitamente agora sobre o seu casamento lá com o seu primeiro marido. E eu confesso a você que sim, eu acho que talvez eu também teria gratidão por ele. Mas eu acho que tudo tem um limite, né? E ele chegou no limite dele. E sim, a melhor coisa que você fez para você foi se separar. Porque da mesma maneira que você ajudou ele, ele te ajudou talvez aí te dando o seu documento. Te fazendo também se sentir uma pessoa melhor. Então eu acho que tem pessoas que passam na vida da gente. Elas necessariamente, elas não ficam. Mas elas nos ajudam em algum momento da nossa vida. Então aquela hora era para ele estar ali na sua vida. Você entendeu? Ele te tirou ali do Brasil. Te tirou ali do que você passava. Te deu uma oportunidade num outro país. Te deu o documento. E, sei lá, uma mão lavou a outra. Tá? Agora, esse cara aí, o feinho... Amiga, sinceramente, eu acho que você se apegou nesse cara. Você não precisa estar com um homem desse. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Hoje, no auge dos meus 50 anos, tá? Eu acho que se eu sair... Eu acho não, tá? Isso aí eu já fiz. Então, eu não vou falar que eu fui esse tipo de pessoa a minha vida inteira não, tá, gente? Já fui essa pessoa também de nem olhar, querer, não ter que nem saber. Não, eu quero ele. E saber que o cara, às vezes, não presta. Que o cara, né? Não me dava o tipo de atenção que eu merecia. Não me dava o que eu merecia. Porque eu acho assim... Igual você falou assim... Eu sei que eu não era uma mulher para ele, né? A gente tem que se colocar num nível alto na nossa vida. E a gente tem que ter prioridades. A gente tem que olhar para uma pessoa e falar assim... Eu não estou falando que o cara tem que ser o Brad Pitt, né? Que tem que ter o dinheiro do Jeff Bezos, meu chefe. Eu não estou falando que o cara tem que ser isso ou aquilo. Eu estou falando que o cara tem que ter qualidades. E qualidades... Quais são as qualidades essenciais que você quer? Faça uma lista aí. Quatro coisas assim... Prioridades que esse homem tem que ter. Me tratar bem, né? O cara, eu acho que tem que me mimar, sim. Se ele for provedor da casa... Nossa, muito bom. Ai, Dani, mas você fala tanto de dependência financeira... Eu falo da minha independência financeira. Mas eu não falo que eu quero dividir conta dentro de casa. Entendeu? Se o meu marido pode fazer isso... Nossa, muito melhor para mim. Vocês não acham? Então, assim... Essa questão de divisão de contas... Eu já tive um relacionamento assim... Eu acho que não foi... Não acabei porque eu dividia contas... Apesar da gente dividir tudo... Eu acho que o meu baque foi realmente... Quando eu fiquei doente... E eu vi que mesmo doente ali... Você teve o baque na hora do cheque lá... Que o governo mandou o auxílio, né? E o meu foi quando eu me vi no hospital... E o cara veio me cobrar metade do aluguel. Poxa, eu com... Um dreno no meu pulmão... Sabendo nem se eu ia ficar viva ali... Meu pulmão tinha aberto, cara. Eu tive um pneu motórax... Perigando ter que fazer uma operação de pulmão. E o cara falando... Ah, me dá aí a senha do cartão... Que eu tenho que tirar metade do aluguel. Ali pra mim foi assim... O auge pra mim ainda... Que a minha relação dali só foi ladeira abaixo. E a mesma coisa eu acho que aconteceu pra você... Na hora do cheque emergencial... Que você estava desempregada... O cara faz você pagar todas as contas junto com ele... Aí chega o dinheiro do cheque emergencial... Que você também tem direito... Porque você também pagava metade do imposto... Metade de tudo... O cara vai e embolsa tudo pra ele. Então realmente eu acho que ali você acordou pra vida. Eu acho que tem uma hora que a gente... Todas nós acordamos de alguma coisa que a gente está passando. Então acho que você acorda ali... O que foi bom, gente... Porque talvez ali você comece a tomar atitudes... Que você tinha que tomar pra sua vida. Agora eu vou te falar uma coisa... Esse feinho... Eu não vou nem falar muito do seu marido não... Porque acabou, acabou... Vocês se separaram, ok? Tá numa boa... Como eu disse... Você deu, sei lá, o que ele quis... Ele te deu o que você quis... Acho que os dois saíram ganhando nessa relação... Claro que ele mexeu ali com o seu psicológico... O cara era um idiota, né? De você operada, não te ajudar... Então ali você já sabia... Não é esse tipo de homem que eu quero pra mim. Sou amiga que eu acho que o feinho... Também não é o tipo de homem pra você. Não é nem a questão assim... De ele estar namorando uma pessoa... E ficar nesse jogo... Que ele te ama, mas não pode largar essa pessoa. Eu já teria mandado ele pra merda... Pra falar a verdade. Mas eu acho que várias questões ali... Você... Lembra que seu marido lá... Era um muquirana? Pra que você vai se envolver com outro muquirana? Um cara que te não oferece nem água... Quando você tá na casa dele, né? Já começa por aí pra mim. Porque se o cara nem se preocupou... E me receber... Gente, eu já falei pra vocês... Não é a questão do dinheiro. Não é que o cara tem que me levar num restaurante... Cinco estrelas Michelin... Não! É o cara ter o carinho. Olha, eu comprei essa garrafa de vinho aqui... Pra gente... Né? Trouxe aqui uns petisquinhos... A gente vai ficar aqui conversando. É o prazer de receber a pessoa. A gente não tem esse prazer... De receber as pessoas bem na nossa casa? Vocês viram esses dias... Eu fiz um jantar pras minhas amigas aqui... Fiquei o dia inteiro... Nem sei cozinhar, gente... Mas fiquei o dia inteiro... Aprendi... Vi vídeo na internet... Tentei fazer o melhor que eu pude pra recebê-las... Quando meu marido tá em casa... Ele nunca me obrigou a cozinhar... Eu nem cozinho pro Marcos... A gente come fora... Eu pede comida... Ou às vezes eu tô sempre de dieta... Salada... Mas... Sabe? Às vezes eu quero... Não, amor... Hoje eu vou fazer uma comida... Vou fazer um agrado... Então, assim... Eu acho que a gente também tem que agradar as pessoas... Não é só ver a nós... Não é só querer que as pessoas... Né? Não é só querer, assim... Que as pessoas nos agradem... Igual o Feinho... Parece que ele quer que você agrade ele em tudo... Mas ele não tem a mínima obrigação com você... Sinceramente, amiga... Parte pra uma... Nova... Sabe? Você é uma mulher... Inteligente... Você é uma mulher que se formou em engenharia química... Eu vou falar que você é inteligente, querido... Porque química... Nossa Senhora... Eu era péssima em química... Acho super difícil... Você é uma mulher que se formou em química... Com honras da faculdade... Conseguiu seu lugar ao sol aqui nos Estados Unidos... Trabalha numa indústria farmacêutica... Tem um bom salário... Amiga... Vá viver... A vida é tão linda... A vida é tão gostosa... Vá fazer amigos... Vá viajar... Sabe? Vai... Desfrutar... De tudo que você conseguiu... Eu acho que isso está faltando na sua vida... E faça uma lista de coisas... Que o próximo... Que o próximo relacionamento seu... Tem que ser prioridades... Ah, eu quero um cara que me mime... Eu quero um cara assim... Eu quero um cara assado... Eu acho que a gente tem que fazer isso... Porque você mesmo falou aqui... Que alguém comentou... Acho que no vídeo, né? A pior coisa é você querer arrumar alguém para não ficar sozinho... Porque você pega qualquer bosta... Então, tipo assim... Esse cara está aí obcecado na sua cabeça... Né? Foi um cara talvez ali... Que também te abriu os olhos... Na época do seu casamento... Você... Né? O cara não transava com você... Falava que você fedia... Então, esse cara também foi um... Uma bosta com você... Né? Botou sua autoestima lá embaixo... Aí, ok... Você conheceu o feinho... Transaram... Né? Foi muquirana... Mas fez você se sentir uma mulher novamente... Igual você disse... Então, amiga... Talvez essa foi a passagem de feinho na sua vida... Te fazer se sentir uma mulher novamente... Se sentir amada... Ver como é bom isso... Ver como é bom... Né? Ter tesão... Como é bom se sentir... Que uma pessoa tem atração por você... Ok... Pronto... Acabou essa história com o feinho... Vamos seguir em frente... Vamos continuar nossa história... Gente, o mundo tem bilhões de pessoas... Bilhões... E você está aí chorando por esse traste... Por um traste que tem namorada... Por um cara pão duro... Por um cara que durante 5 horas na sua casa... Te ofereceu um copo de água... Aliás, na casa dele... Que a única vez que você comeu com ele... Foi quando você levou a sua comida... Para, amiga... Não... E olha... Nem pensar esse negócio aí que você está pensando... Já falei para vocês... A vida é bela... A vida é linda... É um presente para a gente estar aqui... Com saúde... Vocês têm noção quantas pessoas... Nesse exato momento... Estão lutando para sobreviver... Olha, hoje é dia 22 de junho... E nesse exato momento... Tem 5 pessoas... Milionárias... Perdidas no oceano... Que foram lá tentar ver o Titanic... E todo mundo deve saber aí... Deu ruim, né? O submarino sumiu... E pelo que a guarda costeira americana... Falou que infelizmente... Já não tem mais oxigênio... Então eles devem já estar mortos... Eu tenho certeza que essas 5 pessoas, gente... Que são bilionários... Dariam toda a fortuna... Do mundo deles... Para estar aqui novamente... Vivos... Com a família deles... Acho que... Teriam dado a fortuna... Em resgate... E isso e aquilo... Para alguém achar eles no fundo do mar... Né? Então assim... E é uma... Eu vou só dar um adendo nisso... É um resgate, gente... Tão difícil... O próprio Titanic... Que tinha não sei quantos quilômetros... Não sei quantos quilômetros... Não sei quantos metros... Ele levou 75 anos... Para ser encontrado... Nas profundezas do oceano... De tão fundo que ele está... Esse submarino... Essa cápsula... Tem 6 metros... Tem 5 pessoas... Multimilionárias lá dentro... Porque só para você descer lá... Era 250 mil dólares por cabeça... Mais de 1 milhão de reais por cabeça... Ah, Deli... Mas isso aí já é um problema deles... Né, gente? É coisa de gente rica... Que tem muito dinheiro... Sei lá... Quer aventuras... Né? Que ninguém pode ter... De repente... Então eles podem pagar... Aí quer ir para espaço... Quer ir para o oceano... Quer ir para não sei aonde... Né? Meu chefe mesmo foi para o espaço... Mas, gente... Para o espaço... É tecnologia de bilhões... Né? É... Estudos... É isso e aquilo... Ali era uma cápsula... Coordenada por um controle remoto... Que levava... Multimilionários... Que estavam dispostos a pagar aquelas fortunas... Para ir lá nos destroços do Titanic... Que está a quilômetros e quilômetros e quilômetros... Submersos no fundo dos oceanos aí... Entre Nova York e o Canadá... No oceano Atlântico... Então... É... Eu tenho certeza que essas pessoas dariam a vida... Milhões... Bilhões... O que elas tinham... Falassem assim... Olha... Você me dá todo o seu dinheiro... Eu vou ir te salvar... Elas dariam... E você querendo tirar a sua... Por causa de homem... Ou por causa... Sei lá... De uma família... Que não soube te dar... Amiga... Se sinta abraçada... Sabe... Eu queria muito... 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 Eu juro para vocês... Eu queria muito ter tempo... Para conversar com todos vocês... Que me pedem... Dani... Você não tem... Se eu fosse uma terapeuta... Uma psicóloga... Eu acho que eu ia viver disso... Eu ia botar assim... Olha gente... Vocês querem um tempo? Né... Eu não vou trabalhar... Então... Vou trabalhar com isso... Vou colocar aí... Ó... O horário aí... Quem quiser... Agende comigo... Né... Gostaria muito... De ter tempo... Para conversar com vocês... Mas... Tempo é uma coisa... Que está bem escassa... Hoje na minha vida... E eu sei o quanto... É valoroso o tempo... Né... Porque... Eu digo escassa... Porque... Eu tenho... Três dias de folga... Dois eu passo gravando... Um eu passo editando... Né... Tem que dar atenção ao meu marido... Atenção aos meus filhos... A minha família... Meu irmão... Que trabalha comigo... Temos reuniões... Semanalmente... Para conversar sobre as histórias... Com as histórias que vamos gravar... Então assim... Pode parecer que não... Mas os três dias que eu tenho livre... Eles me ocupam... Muito... Sabe... Então assim... Eu não teria como parar... Quantas meninas me mandam mensagem... Vocês não tem noção... No Instagram... Eu acho que eu tenho mais de 600 mensagens... Que eu não li ainda... Então assim... Eu tento... Sabe... Sempre dar uma palavra amiga... Eu tento... Agora com o Facebook também... Muitas meninas lá no Facebook... Mandando inbox... Aqui no Youtube... Os comentários... Eu tento sempre dar um coração... Eu tento sempre dar um oi... Eu tento sempre dar uma palavra... Mas eu sei que é difícil... É complicado... Sabe... Ontem eu recebi... De uma das nossas alistas até... Ela me mandou acho que uns 20 áudios... Eu não consegui nem responder... Eu não consegui nem ouvir ainda... Porque assim... Eu não vou ouvir por ouvir... Eu tenho que ouvir... Parar e saber o que ela quer falar... Vocês estão entendendo? Então... Amiga... Não faça isso com você não... Pense até onde você chegou... Né... Onde você está hoje... Eu tenho certeza que tem coisas maravilhosas esperando por você... Mas às vezes a gente tem que mudar a nossa sintonia... Você já se separou... Acho que você já mudou a sintonia... Entre numa academia... Sabe... Comece a tentar fazer uma rede de amigos... Eu por exemplo... Quando cheguei nos Estados Unidos... Eu não tinha amigos... Meus amigos... Eu não conheci ninguém aqui... Pra falar a verdade... Eu continuo não tendo muito amigos... Mas assim... Já falei pra vocês... Não é algo... Que eu... Que é algo que me afete... Eu tenho boas amizades... Né... Moram todas longe... Uma mora em New Hampshire... Que é a Divone... Uma mora em Miami... Que é a Márcia... Tem a Dadaí e Jerusa... Que estão no Brasil... Então assim... Amigos... 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 Eu não tenho amigos... Próximo a mim... Mas hoje com a internet... Elas se tornam próximas... Márcia está agora na Itália... Né... Fazendo a Costa Umafitana... Toda hora ela está me mandando mensagem... Mandando foto... A gente está conversando... Então eu curto junto com ela a viagem... Mesmo eu não estando lá... Vocês estão me entendendo? E... Sabe... Adoro ver a empolgação dela... Conhecendo novas coisas... Quando eu estou viajando... Elas fazem o mesmo por mim... Então isso é uma forma também... De estar perto delas... E... Eu tenho meu trabalho... Que me trouxe novas amizades... Não vou dizer que são amizades... Assim... Nossa... De anos... Não... Mas eu tenho muitos bons amigos... A Rose... A Elisa... A Olga... Pessoas que eu amo... Pessoas que eu adoro... Então a gente tem que conhecer pessoas novas... Só que para isso você tem que também... Né... Fazer relações... Seja no seu trabalho... Seja na academia... Seja sei lá... Qualquer curso aí que você for fazer... Então tente fazer isso... Para você ter pessoas próximas a você... E se sinta que é abraçada por nós... Né... Pelas meninas... Eu tenho certeza que nos comentários... Vai ter algumas meninas... Falar... Ó... Se quiser conversar comigo... Manda uma mensagem... Né... Tal número... Ou tal e-mail... Que tem muitas meninas também... Que gostam de conversar... E eu já digo a vocês... Se eu puder... Eu adoro ouvir as pessoas... Tanto que eu tenho esse canal aqui... Né... Adoro conversar com vocês... Mas eu não acho justo... Porque eu não tenho tempo... Eu não tenho tempo de falar com todas... Então... Se eu falo com uma e não posso falar com a outra... Eu não acho justo isso... Vocês entenderam? Então a melhor maneira que eu tento ajudar vocês... E eu vi que esse vídeo seu... Deve ter tido um impacto grande na sua vida... Porque dali você decidiu... Você falou que os comentários também te ajudaram muito... E os comentários aqui nos vídeos... Eu tenho certeza que ajudam muito... Né... Eu ia receber uma mensagem... Essa semana no Facebook... Uma pessoa botou assim... Nossa Dani... O vídeo não é sobre você... É sobre elas... Mas gente... Eu acho que tem seis anos que eu gravo aqui na internet... E eu sempre usei os exemplos da minha vida com vocês... Com coisas... Por isso que eu não... Às vezes eu falo... Gente... Eu não gosto nem de falar sobre abuso... Isso e aquilo... Que são coisas que eu nunca passei... E eu não sei como vocês se sentem... Né... E é muito difícil a gente falar de algo que a gente não sabe como a pessoa se sente... Por mais que eu tente imaginar... Que é horrível... Eu nunca vou sentir o que vocês sentiram... Porque eu nunca passei... Mas eu já falei muito de ansiedade... De síndrome do pânico... De relacionamento tóxico... De violência doméstica... Porque são coisas que eu passei... São coisas que eu senti... E eu gosto de vídeo com vocês... Porque eu sinto... Agora ela está falando da questão de se sentir sozinha... Ela está nos Estados Unidos... Eu também estou aqui... Eu também me senti sozinha quando eu cheguei... Né... Então... Não é que eu gosto de falar sobre mim... Mas eu gosto de falar de coisas que acontecem comigo... Para dar exemplo a vocês... E às vezes... Exemplos que vocês falam... Dani... Se você conseguiu... Eu também vou conseguir sair dessa... Dani... Se você passou um relacionamento abusivo... Apanhou... Deu a volta por cima... Eu também posso conseguir... Então eu dou meus exemplos... Por causa disso... Não é que eu quero ficar aqui só... Falando sobre mim... Não... Eu leio a carta sobre vocês... E quando eu comento... Eu tento falar algo... O que aconteceu comigo... Se aconteceu... Claro que eu vou me colocar também nesse lugar... Porque se eu também já estive nesse lugar... Eu acho que eu posso falar... Bom... É isso... Beijo para você... Alice... Um beijo... Que tudo fique bem... Vamos lá procurar uma terapeuta... Aqui tem... As meninas... As terapeutas podem até se identificar aí... Que ela vai estar lendo os comentários... Quem sabe ela entre em contato com vocês... Né... E sim... Amiga... Bom... Eu tenho a minha prima também... Tá... A Sabrina... Ela faz terapia online... Se você quiser o contato... Me fala no e-mail... Te passo o contato da Sabrina... Um beijo... Até o próximo... Tchau... 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 Tchau...